Aten, só pra constar, a equipe acabou de me enviar os últimos dados de telemetria. Ok, mas não precisa de dados, eu já sei o que rolou. Faça por mim, beleza? Dá uma olhada neles e me avisa se notar alguma coisa estranha. Quero resolver esses problemas o mais rápido possível pra você. Ok, obrigado, Andrew. Tranquilo, você sabe que tem meu apoio. Lembra o que eu disse quando você chegou à equipe? Eu não vou te decepcionar. O Hagerman não iria me deixar em paz. É a cara do Kasper. Sabia que ele também me disse isso? Mas não tá fácil. Uma hora é o carro, outra hora é o Devon se metendo. Tem muita coisa envolvida, mas somos uma equipe. A gente vai conseguir. Vou pedir pro Devon te dar um pouco de espaço. Tanto dentro quanto fora da pista. Beleza? Aham. Boa sorte com isso. Tanto dentro. Tanto dentro. O que é isso? Ei, chefe, tem um minuto? 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 O que é isso? 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 Boa! Boa! Que ultrapassagem! A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 0.2 segundos. Cuidado, cuidado. Ok, tudo limpo. Ok, tudo limpo. Tem combustível para cerca de três voltas. 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 Certo. Aproveite a borracha e traga o carro para casa. Quanto drama vimos hoje no circuito Gilles Villeneuve? Qual é o seu destaque, Anthony? A história de sempre entre pilotos da Conor Sport. Estão disputando roda a roda. Ninguém quer ceder espaço. Foi um espetáculo. Isso não há dúvida. Mas infelizmente pelos motivos errados. Sim, é claro que gostamos. E o Aiden Jackson? Bom, ele teria gostado do resultado. Foi uma boa recuperação. Ele conseguiu se recuperar sim. Mas para mim, é o culpado. O Butler recebe a pancada. O Jackson sai ileso. Mas no fim, é a equipe que sai perdendo. Temporada problemática demais para a Conor Sport. Devem estar satisfeitos só por terem um carro cruzando a linha de chegada. E aqui está uma equipe que não é estranha ao pódio tomando seu lugar no topo mais uma vez. Uma corrida sublime e uma vitória incrível para a Ferrari. Um espetáculo tomando seu lugar no topo mais uma vez. O que aconteceu hoje? Não foi culpa minha. O Devon acha que corre sozinho. Não quero me alongar sobre isso na reunião, mas não é assim que agimos nessa equipe. Você sabe disso. Claro. É que... Não, eu não quero saber. Já basta os problemas que temos. Não importa o que aconteceu com vocês no passado. Já tá na hora de superar isso. Claro. Não quero ter que falar assim com você, Hayden. E vou falar o mesmo pro Devon. Chega disso. Claro. A gente se vê na reunião. A gente se vê na reunião. Pode levantar essa luz uns 15 centímetros? Por favor? Excelente. Um Butler nunca perde a elegância. Então... Na temporada 2022, quando você percebeu que a equipe tinha problemas? Bom, logo após o GP da Hungria. Mesmo sendo sua fonte de dinheiro, ficou nítido até pra mim. Aquilo era um desastre total. Outra vez, Jackson e Butler da Consport estão brigando na pista. Parece que... Um momento, um momento, um momento, Anthony. Um momento, um momento, Anthony. O Aiden está mais rápido, Devon. Por favor, abra caminho pra ele agora. Devon, você entendeu? Nós precisamos que deixe o Aiden passar. O quanto ele está ignorando completamente a ordem. Parece que ele nem escutou o comando. Veja como for, não há como o Jackson ultrapassar. E a rivalidade da Conor Sport continua aqui na Hungria. O que é isso? Ah, tá de brincadeira. Ainda temos energia de sobra. Use o botão de ultrapassagem. Vamos, distância para o carro de trás. 7.0 segundos. Vamos, distância para o carro de trás. Vamos, distância para o carro de trás. Vamos, distância para o carro de trás. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Atenção para essa distância a frente. 1.8 segundos. Em combustível para cerca de 5 voltas. 1.8 segundos. Maravilha de manobra. 1.8 segundos. É de 3.5 segundos. Maravilha de manobra. 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 Maravilha. Se inscreva no canal. Certo, você está entre os dez melhores. O carro de trás veio e agora está com pneus macios. Macios no carro de trás. Tem combustível para cerca de três voltas. Distância para o carro da frente? 1.5 segundos. Distância para o carro de trás? 1.6 segundos. Distância para o carro de trás? Distância para o carro infantry. Distância para o carro... Se inscreva no canal. 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 E... E...